R.N. está de volta no Congresso Nacional está em debate um projeto de lei que autoriza o cultivo e comercialização da canábis, mais conhecida como maconha. A planta é utilizada na fabricação de medicamentos para doenças como câncer e esclerose múltipla. Quem precisa dos remédios defende o cultivo da planta dentro do país como uma forma de baratear os produtos que custam em média R$ 2.500. Apesar do tema ser polêmico, ele pode abrir uma nova possibilidade de receita no agro-brasileiro. O projeto de lei é de 2015, mas o novo relatório trouxe novidades. Autorização de cultivo da canábis no Brasil. Especialistas ouvidos na comissão mista do tema afirmam que a planta possui bom potencial agrícola. É uma planta que se dá bem em ambientes ensolarados. É uma planta de fácil cultivo. Isso, as associações, não tenho dúvida que poderiam bastante contribuir com o nosso conhecimento. Nos estados do Kentucky e em vários outros países, a inserção do cultivo da canábis tem se dado através de rotação de cultura com milho e soja na mesma área. Isso tem sido extremamente vantajoso para o agricultor, porque ele fica menos dependente do valor da queda e aumento do preço do produto, o risco, o preço. O principal interesse por trás desse projeto de lei está relacionado aos medicamentos que utilizam extratos da canábis. Esses remédios já são comercializados nas farmácias brasileiras e utilizados por pacientes com autismo, dores crônicas, câncer, convulsões, entre outros quadros. O problema é que esses remédios são caros, custam em média 2.500 reais. A expectativa é de que com o cultivo nacional, esses valores caiam. Só a possibilidade de uso da planta. E de forma muito especial, a questão do cânion industrial, que é um grande potencial. Nós temos hoje mais de 50 países que produzem insumos à base de cânion ou medicamentos à base de canábis. Para o relator do projeto, o cultivo seria fortemente regulado. Primeiro vai ter que ser autorizado pelo poder público. Segundo, tem que ser pessoa jurídica. O terceiro vai ter que pedir uma cota, por uma finalidade pré-determinada. O quarto, se for para uso medicinal, tem que ser em ambiente fechado e protegido. Para fins industriais, pode ser em local aberto. Quando é para uso medicinal, você vai pedir cota por número de plantas. Quando você vai pedir cota para fins industriais, você vai pedir cota por área plantada. E na questão da área industrial, que vai ser um plantio maior, mais extensivo, que é o cânion, a planta não tem efeito psicoativo nenhum. É uma planta normal. Segundo pesquisa da consultoria Euromonitor International, o mercado mundial da canábis deve alcançar uma receita de 166 bilhões de dólares até 2025. Por enquanto, não há pesquisas que projetam a possibilidade de lucro com esse cultivo no Brasil. O tema é polêmico. A Frente Parlamentar da Agropecuária deve se reunir nesta quinta-feira para analisar o projeto, apenas para conversar sobre o assunto. Quem é contrário à proposta afirma que a autorização de cultivo vai dar margem ao tráfico de drogas. Plantar maconha em grande escala significa aumentar a oferta de maconha no Brasil. E aumentando a oferta de maconha, não há como regular o mercado. O agronegócio não precisa disso. O agronegócio tem todas as condições de liderar o mundo na produção de alimentos e produzir em quantidades e ter lucros fantásticos com a saúde das pessoas e não com a doença. A Frente Parlamentar da Agropecuária deve se reunir nesta quinta-feira para analisar o mundo na produção de alimentos. A Frente Parlamentar da Agropecuária deve se reunir nesta quinta-feira para analisar o mundo na produção de alimentos. A Frente Parlamentar da Agropecuária deve se reunir nesta quinta-feira para analisar o mundo na produção de alimentos.